Eu vou sabendo quem eu sou de verdade, machuco menos outras pessoas, machuco menos a mim, machuco menos meus filhos, porque não tô agindo mais no lugar da sobrevivência. Tem uma coisa que o Gabor Maté ensina, que ele fala que nós nascemos essencialmente com duas necessidades, assim, né? De uma maneira bem reducionista, tá, gente? De apego e de autenticidade. E aí ele fala que... Apego sinônimo de segurança. É, eu uso, mas eu tô usando assim, isso tira do meu sovaco, tá? Isso, tira do seu sovaco. Isso eu tô. É um jeito que eu sinto que faz mais sentido para traduzir... Para as pessoas entenderem. É, para ninguém resistir só porque a palavra é apego. Então eu nasço querendo ser autêntico, porque eu nasço autêntico e eu preciso desse apego, dessa certeza... Segurança. Sim, de que papai, mamãe, adulto, cuidador primário vai estar disponível pra mim. E aí o que acontece? Nessa relação com esses adultos que estão feridos, também estão sobrevivendo aí. Eu aprendo, por exemplo, que quando eu choro, mamãe faz cara feia pra mim. Quando eu choro, papai faz cara de bravo. E eu começo a aprender, então, que não é tão seguro eu ser tão autêntico assim. Eu preciso começar a abrir mão um pouco da minha autenticidade. Eu não vou mais chorar. Exatamente. Porque sem apego, eu morro. Então eu prefiro cortar a minha autenticidade. Limitar a autenticidade. Pra que eu possa sobreviver. Sua manifestação autêntica. Exatamente. Porque a autenticidade não me faz sobreviver. Mas apego, segurança, sim. Exatamente. E aí vai acontecendo essa poda. E aí ele vai trazendo isso. E quando ele começou a explicar, fez muito sentido. E aí eu senti que o compromisso que eu tenho comigo, Maia, consigo mesma, é cada dia mais resgatar a minha autenticidade. Em busca da verdade. E aí eu me comprometo em sentir os desconfortos. Uhum. Né? E tá tudo bem. Entendendo que vai ter o benefício de eu ser mais livre depois desse desconforto. E aí isso é muito... É um potencializador pra mim, sabe? Porque aí cada vez mais eu vou sabendo quem eu sou de verdade. Machuco menos outras pessoas. Machuco menos a mim. Machuco menos meus filhos. Porque não tô agindo mais no lugar da sobrevivência. Agora eu consigo me sentir segura com quem eu sou, aonde eu estou. Deixa de ser instintivo pra ser algo racionalizado, entendido, aprendido e praticado. E também sentido, porque o corpo vai ficando mais seguro, mais regulado nas relações. Mas eu precisei aprender, ainda tô nesse processo, de convencer meu corpo que existem situações que às vezes me espantavam, mas que agora eu posso falar assim, você tá segura. Exato. É normal você tá assim. Acolho tudo e você tá segura. E eu amo ter esse poder de poder me dizer isso. De alto acolhimento. Eu amo que a gente tenha essa habilidade. E quando eu não consigo, eu peço colo pro meu marido. Entendi, mas você tá falando uma coisa incrível. Porque assim, a reação de medo é muito, não parte da consciência, né? Muito num circuito. Várias vezes eu já tive, vou dar um exemplo bobo. A gente tá dirigindo alguém e fecha o nosso carro, a gente tem aquele susto instintivo. Aí quando passa a coisa, você tá tremendo, você tá atacardia. Antes, eu não tinha essa coisa. Antes, há muito tempo, eu falava assim, nossa. Eu, eu... Hoje, se isso acontece qualquer coisa, eu falo assim, calma. Já passou. Já passou. E tá tudo bem, né? Se eu tiver uma aguinha no carro, que eu sempre tenho... Dá uma... Eu falei, vai passar. Tá tudo, daqui a pouco, o próprio cérebro vai entender que já passou a ameaça. E tá tudo bem. Eu acho que isso vem com muita experiência também. É quase que você tem que se provar várias vezes que tá tudo bem. E é incrível, Maia, que você tá falando, porque cada vez que eu faço esse processo de acolhimento das inseguranças, dos medos, das incertezas, o fator desencadeante de tachocardia, se torna mínimo. E tem situações que... Primeiro, volta mais rápido. Tem situações que você olha e fala assim, ué, não vai ter tachocardia? E isso daí é muito legal. Não vai ter sudorese? Aí eu falo... Isso é muito legal. Gente, não tive mais. Isso é muito... Isso é a glória da vida. Isso é muito legal. Caramba, de alguma maneira, o meu estado de consciência tá sendo maior do que o meu automatismo. Eu amo isso. E isso pra mim fica muito escancarado na relação com os meus filhos. De quando eu comparo, por exemplo, as reações que eu tinha e como agora eu tenho menos. Isso é, pra mim, é um... Dá um tesão na vida. Isso mesmo. Tipo, cara, é bom viver. Assim. Né? Nessa frequência. Nesse lugar de você conseguir falar pra você mesma, assim. Tá tudo bem. E, gente, assim, parece papo hippie. Mas, gente, é neurociência, sabe? É neurológico. Tem uma explicação por trás. É, porque o circuito do medo ali, disparador, ele tem uma parte instintiva, mas ele tem uma parte que vai pro lobo frontal. Que é o nervo vago que faz essa complicação. Exatamente. E que você, nessa hora que ele vem pro frontal, pro consciente, ali você pode atuar. De tal maneira que você torne cada vez o automático menos nocivo. Sim. E lembrando que, na nossa perspectiva da escola da educação positiva, essas reações têm muito a ver com aquilo que a gente já viveu, né? Que, geralmente, o que te assusta muito hoje é porque já te assustou muito lá atrás, né? E de por isso que agora você pode falar pra você mesma e você mesma que você tá seguro. Porque muitos de nós, quando éramos criança, por exemplo, eu uso esse exemplo pra tudo, porque eu acho que ele é muito palpável. Se eu era a criança que, quando eu comia, tava todo mundo almoçando e deixava a comida sobrar no prato, e eu aí era castigada, brigavam, chantagem emocional, ah, porque tem criança não sei aonde morrendo de fome e você... Passando de fome. Isso era a coisa que mais adulto falava. Exatamente. E, assim, muito cruel uma criança carregar o peso do mundo nas costas que tá todo mundo morrendo de fome, porque ela não comeu o que tá no prato, né? Aí eu registrei no meu cérebrozinho, que é inteligentíssimo, e super protetor, comida no prato, sobrando, igual perigo. Ficou registrado. Cresço. Tenho filhos. E aí meu filho faz a mesma coisa. Ele, talvez, opus muita comida, talvez ele tava com fome, enfim, sobrou comida no prato. E aí esse automático vem desse lugar do gatilho, daquilo que eu vivi. O cérebro não diferencia de passado, presente e futuro. Ele fica assim, perigo! É o tempo todo você. E aí eu vou e exerço violência. Depois eu até penso assim, por que eu reagi desse jeito? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Você precisa se adaptar àquela realidade e o teu cérebro não sabe que você não tá em perigo de fato. E aí é onde você tem que convencer, quase que, assim, opa, você não é mais aquela criança que vai ser colocada no cantinho, vai apanhar. Agora você tá segura. E é tão mais fácil, né? Por exemplo, com criança, é tão mais fácil você botar pouquinho e ela perde um pouquinho mais. Então, esse é o caminho. Dá mais trabalho. Posso ganhar um pouquinho mais? Não, dá mais trabalho. Você põe um pouquinho. Mas ter filhos dá trabalho, gente. Assim, spoiler, tá? Amor, isso é... Não, e isso é uma coisa que você tem que estar... É, muito claro foi o que você falou no início, que você fala assim, ah, mas eu queria meus filhos pra fazer a família bonitinha, tirar a foto. Mas era o seu desejo, não o deles. Mas filho não é pra isso. Não, eles são indivíduos com vontades diferentes. Inclusive, eu tenho uma das minhas crianças. Eu tenho mania de falar minhas crianças pra não... Eu não gosto de expor especificamente quem é quem, porque eu não quero que eles cresçam e as pessoas fiquem com a impressão assim. Ou comparando. É, e tipo, ah, você era criança que fazia tal ou tal coisa. Eu não quero que ninguém roube isso, sabe? Das minhas crianças. Mas eu tenho uma que é... Tem interesses intensos que mudam o tempo todo. Então, uma época tá montando o Cubo Mágico, a outra época tá desenhando anime, a outra época tá lapidando pedra. Gente, real. Eu sempre fui aquela pessoa que começa e termina. Até o fim. Fiz, sei lá, 12 anos de piano, fiz e... E era assim. Sempre fiz. Começou, tem que ir até o fim. Exatamente. E também, claro, que muito da minha educação que exigia isso de mim. Talvez eu nem fosse a pessoa assim. Exatamente. O que eu precisei aprender? Eu não posso violentar o meu filho ou a minha filha e exigir que eles façam o que eu acho que é certo. E aí eu preciso cuidar do que eu sinto... Controlar aquela coisa. Tô quase perfeccionista e começou, vai ter que acabar. Pra ele não sofrer. Exatamente. É aquela coisa. O meu corte não pode sangrar nos meus filhos. Exatamente. Então aí eu preciso cuidar disso pra ele ou ela poderem continuar sendo autênticos. Que é aquela coisa do que o Gabor traz, né? E olha que interessante que você tá falando, né? Um dos seus filhos é assim. Certamente ele tem um potencial ou ela criativo muito mais intenso. Porque ele experimenta várias realidades. Exatamente. E me apaixonar por essa faceta. Porque pra mim era difícil aceitar. Era tipo assim, ai que desconforto. Ai de novo mudou. Ai de novo outra coisa. Ai não, mais mês passado. Eu falava isso pra minha criança. Tem muito mais chance de ser autodidata. De ser um curioso. Talvez eu seria essa criança. O curioso. Claro que em algum momento a gente vai ter que chegar. Olha, tá lindo. Mas vamos ver o que você gosta mais. Vamos ver o que é mais que faz teu coração bater mais na hora de encaminhar pro que ela vai fazer ou não, né? Mas assim, é bonito isso. Porque a instabilidade ela é muito criativa. Muito. E aí eu precisei. Eu trouxe esse relato meu. Porque daí você tinha comentado que eles não estão aqui pra servir aos nossos sonhos. Não. E é muito importante a gente poder libertá-los dessa nossa expectativa. porque eu acho que a maioria de nós não cresceu nesse lugar de autenticidade.